BAMBALA MUSIC Nos desde março já no game, não nos curte, mas não se cego Vou subir e já não fere, boa de células na pele Nossa voz só vos persegue, vamos trancar esse game Caso guida, mas não se cego, cedo o coro Isso é big offer mano, não tenta brincar porque tá ma bolita Da ma partout tonin' Os heroes são Legis que querem competir, por isso respeitam a mano Chegamos agora e já damo a partir, por que isso é big offer, mano Isso é big offer mano, No tenta brincar por que da ma bolita Da ma partiu tonin' Os heroes são f poderling, por isso respeitam mano Chegamos agora e já damo a partir, por que isso é big offer, mano Isso é big offer Parto numa cama tipo um 많이 pro choc, here, on thepit over Meto os reira a gritarem aleluia This is for your game, depois vão pra rua Não sou astronauta, mas cheguei na lua Bife comigo, nigga eu não presto Pego nos reira e lhes excesso Conduz o game tipo condutor Parta tua cabeça, isso deixa dor Vou te dar com martelo e nem é do Thor Sou uma prega, sou uma maldição Sou João Lourenço nessa encarnação Meu contasiota da explicação Sou o sonho dessa malhação Eu vendo rima, mas o Paulo flores Sou conta bofas, eu te causo dores Arrafecendo a cabeça do reira Mas no game me chamam de professores Dori, taca, lori Da beba agora me chama de Amori Com essa neca sou limbo suori Putos agora querem competir e não vão conseguir Esses reira já não vão conseguir Porque a minha tropa está sempre a bolir Mandaram um passo obrigado Com a Joey vou matar seu bocado A culpa não é minha daquele aleijado Grupo de Março já está no mercado Deixando o reba popular preocupado Vou repetir preocupado, só me foda com o teu grupo deixado Da escola que também querem ter um legado É vivo e deixado de lado, deleixado Preocupado com a sepenga que lançamos Pode esper matar tipo nem grafitamos Relaxado, esperado, o vosso plano xê Com que carina não estamos a mexer Eles se reba e não estamos a bater Nada big of, hermano Não tenta brincar porque tamo a boli e tamo a partir do dano O rei são fras que querem competir por isso respeita, mano Chegamos agora e já tamo a partir Porque isso é big of, hermano Isso é big of, hermano Isso é big of, hermano Não tenta brincar porque tamo a boli e tamo a partir do dano Os réis são fracos que querem competir por isso respeita mano Chegamos agora e já tamo a partir porque isso é big offer mano Isso é big offer mano Vê como eu entro no beat Soubimo que pedem fit Toda me virou moquete La resta é na área VIP O working não para Rai na minha cara Jepão Pakistana Essas mil das amam Tudo que eu não sei pra tratar Bebida zara com fundos com prada Jogue bem fecho na cara Todo norte o levo mano não compara Nigga eu não vejo no bari Eu to com arma no sino na pari E se com o tifo na cara o Macari Não tentas comigo não vai de safari Eu to a Bali Every day Barro mil das que eu já peguei Falei mó da tropa e eu já sei Fá que nunca desistir caguei bro Sou de fucking shit 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 Prooo Sou de fucking shit Prooo 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 Prooo